Olhos fixos no alto Não posso evitar A tua beleza fascinante Me conquistou E sobre esse amor Eu tenho razão Eu tenho motivos Pra quem pergunta Da minha esperança Se olho pra trás Também te vejo lá Eu não me esqueço, Deus O dia em que você me tocou Já faz tanto tempo Que eu me entreguei Eu entreguei meu coração Foi tua graça Que me tocou primeiro Com toda a alma e coração Com toda a força que há em mim Com todo o entendimento Ainda te amo Por inteiro eu não parei de queimar Eu não parei de te amar Eu não parei de gastar a minha vida Aos seus pés Me vejo apaixonar Toda vez que o dia começa Me pego a suspirar Toda vez que eu penso em você Removo a cinza E de manhã ponho lenha O sacrifício sou eu E o fogo, Deus, é você Você é tão fascinante Radiante Constante Você é tão fascinante Radiante Constante Deus Só faz tanto tempo Que eu me entreguei Eu entreguei meu coração Foi tua graça Que me tocou primeiro Com toda a alma e coração Com toda a força que há em mim Com todo o entendimento Ainda te amo Por inteiro eu não parei de queimar Eu não parei de te amar Eu não parei de gastar a minha vida Aos seus pés Me vejo apaixonar Toda vez que o dia começa Toda vez que o dia começa Me pego a suspirar Toda vez que eu penso em você Eu roubo a cinza Eu roubo a cinza E de manhã ponho lenha O sacrifício sou eu E o fogo, Deus, é você Você é tão fascinante Radiante Constante Constante Você é tão fascinante Radiante Constante Leão Você é tão fascinante Adiante Constante Você é tão fascinante Radiante Constante 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 Tão fascinante Adiante Constante Tão fascinante Você é tão fascinante Você é tão fascinante Você é tão fascinante Você é tão fascinante Amém.